Música Música Não escreve a sua cruz Ela tem sua dedica Deus do que acabou Ele foi a siapou Se a fraqueza Se o péssaro O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não escreve a sua cruz A renúncia é um traço Edilíduo pra você Hoje você não entende Ai, eu te graça Se a fraqueza de Jesus Só o mapa do tesouro Deus vem a compensar Pra você Eu fiz tudo Dá pra você Deixada Sem ela é triste Só me trouxe A renúncia O peso da pergunta Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai se revelar Não escreve a sua cruz Era de sua bebida Deus do que acabou Ele foi a siapou Se a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não escreve a sua cruz A renúncia é um traço A renúncia é um traço Edilíduo pra você Hoje você não entende Vai, eu te graça A renúncia é um traço A renúncia é um traço Sobre a minha mão que está no céu E assim pra Deus não merece esquecer Até a vitória certa a Ele escreveu Aleluia! É de sua medida, Deus nos guiará Ele conhece a força e a fraqueza E o mestador nunca vale o descarou Com o sangue de ser cruz Para o mundo seu valor Não despece a sua luz Aleluia é o braço, o presídio Pra você, onde você não me deixe Vai ouvir a salve Nas feitadas de Jesus São mapa do tesouro Deus vem recompensar Pra você